Eu fico falando, mano. O meu vitiligo é tatuagem que o Deus me deu. Várias, entendeu? Várias, né? Várias. Várias. Então, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia mudar um pouco de assunto. Pode mudar, mano. Cara, eu queria ser... Eu tô curioso. Como que é agora ser o Douglas na internet, mano? É, pois é. Porra, mano. Como é que é que é mais horroroso? Libertador, velho. É mesmo? É de verdade? Porque eu sei que você sofria com isso de verdade, tá ligado? A gente até já falou disso várias vezes, velho. Tipo... Aguento mais essa máscara. Não aguento. Eu não tava aguentando, mano. É assim, eu amo ela. Eu até fico... Ih, rapaz, derrubei o boneco aqui. Tá tranquilo, fica bom, tá? Tá bom, então. Aí, o que acontece? Se um dia eu encontrar o seu rato borrachudo, eu dar um abraço nele, mano. Me deu tudo que eu tenho hoje e tá me dando mais ainda. É um personagem bom. Entendeu? E... Cara, mas assim, hoje... Ih, vai chorar, vai chorar. Não, não, não. Posso chorar, mano. Posso chorar. Eu choro pra caralho, mano. Aí... Esse lance de, porra, falar quem sou eu, ter mérito no que eu tô fazendo hoje. E, pô, cara, é gratificante demais, mano. Eu ainda não sei o que que é, por exemplo, ser reconhecido em evento e ir na rua. Recentemente, eu até fui reconhecido na rua. Eu fiquei boladão. Porque na maioria das vezes eu ignorava, né? Pô, caralho, vão me tomar no cu, me reconheceram. Mas aí, depois eu falei, qual é, mano? Pá, tava com os dois cachorros na rua e me reconheceram. É, então, esse lance de tu tava falando de te reconhecer... Eu lembro de uma vez que eu tava contigo numa CXP, eu acho. E aí, tu tava... Esse era a vantagem. Então, andava nos eventos lá, o nego não se ligava. Pior que, assim, ele... Tinha vezes que tava, assim, a galera, assim, em volta da gente e tal. E aí, o rato passava de longe. E aí, cara? Tranquilo. Caralho, que filha da puta. Fazer isso direto na BGS? Os caras no palco? Ou tirando foto, não conseguindo andar? Eu falo, é, mano. Valeu, falou. Fui. Mano, na BGS eu não andava com segurança. Pois é, né? Ah, tem que ir num stand da Ubisoft pra um stand da Microsoft. Vão mandar quatro seguranças. E os caras no rádio, eu falei, não precisa não, porra. Vão andando, caralho. Ah, como assim? Calma aí. Tirava o blazer, mano. Já ficava civil, botava dentro da mochila. E andando conversando com o cara. Na moralzinha, mano. Chegava lá, montava. Mas então, nesse evento que eu tava contigo, a gente tava andando. E aí, veio um moleque e falou assim, caralho. Tu não é rato borrachuda? Tu não, porra? Sou não. Aí o moleque, não, é sim, porra. É sim. Mas como é que ele sabe? Como é que tinha uns moleques que já tinha visto a cara? Vazou aonde essa porra? Minha cara era vazada pra caralho já, mano. É? O problema é que tinha muitas caras vazadas também. Ninguém sabia qual era. Ninguém sabia o que era o original, de verdade. Os caras chutavam uns caras diferentes? Uns caras famosos que o nego chutavam? Mano, a coisa mais comum é carnaval. Do nada, o rato borrachuda tá em Minas. E ele em casa, ó, tomando sorvete. Normal. O rato dorime teve esse ano. Boladão, mano. No Rio e São Paulo. É, porra. Então esse que é legal, mano. Eu posso vender franquia do rato. Já pensou? Verdade. Dá pra fazer umas festas. Dá pra fazer umas festas, mano. Dá pra fazer umas peças de teatro. Lembra aquele cara que tava fazendo cover de Lucas Neto? Pode ter o cover do... Do rato borrachuda, mano. Como era o nome? Era não sei o que artista. Bruce o artista. Lembra? Bruce o artista. É, ele faz cosplay. Cosplay não. Cover de uma porrada de coisa. Só que assim, é tudo a mesma cara. É muito engraçado, cara. Aí quando ele vira Lucas Neto, ele tá com um boné, com uma mexinha loura aqui assim, e ele passa uma porra de um pó na cara que fica branco pra caralho. Ele é mais ou menos da minha cor, tá ligado? Ele passa uma porra de ficar muito branco. Aí tu fica, caralho, que bagulho assustador, tá ligado? Pois é. Tem uns caras que curtem. Tem uns caras que curtem. Tem uns caras que curtem. Não sei. Tem uns caras que curtem cada coisa. Aí tem essa parada, mas... No evento, por exemplo. Quando o cara me reconhecia no evento, falava... Ah, você é um rato borrachuda. Não, mano. Só a gente dele. Os caras acreditavam. Ah, pô, foi mal então. Hoje, infelizmente, você tá vendo isso, meu amigo? Você tá enrolado. Foi de brado, né? Você foi de brado, entendeu? Mas depois de um tempo, cara... Até, por exemplo, na última BGS, tava de boa. Não, não. Calma aí. Não, não, não. Vou respeitar, vou respeitar. Só trocava ideia ali. Pare, pô, meti o pé, mano. Então, meio que você foi acostumando a galera, entendeu? Só que eu sempre tive esse medo de tirar a máscara. Tiro no pé. E aconteceu o que aconteceu. E, cara, ali eu tive a oportunidade de... Sabe? Dar o split na minha vida. Como que foi essa decisão, mano? Você tomou a decisão de se revelar como Douglas por causa que rolou essa ameaça ao seu canal? Ou você já tava querendo e você ia fazer? Eu sempre quis. Querendo, tava. Desde 2015, se duvidar. Eu sempre quis. Eu acho que era uma nova fase da minha vida. Só que eu posterguei. Aí eu me acomodei também. Porque você é acomodado, tá lá, tá rendendo, tá legal. Você tá tendo o seu trabalho e tal. Mas o que que acontece? Aconteceu o negócio do canal. Porque é mais do que público isso. Porra, ia perder o canal. Ali eu não tinha nada além do canal. Na real, eu continuo sem nada além dos meus canais. Entendeu? Eu falei, fudeu, mano. Caralho, o que que eu vou fazer, mano? E a parada era bem séria. Aí eu fui e criei o outro canal. E, cara, aqui eu vou... Eu já tava fazendo algumas coisas na Twitch com a máscara de Covid. Só pra ficar mais confortável. E ali eu fiz aquele vídeo. Só que, cara, não adianta. Quando eu tô com essa merda aqui, praticamente eu sou outra pessoa. E sem ela, sou eu. Então, porra, o nome perfeito do canal. Eu sou o Douglas. Entendeu? E ali rolou o split. Foi o público que dividiu. Não fui eu. Se eu fosse fazer isso antes, eu teria que, sabe, botar o pau na mesa e falar, é assim. Não, o público decidiu. Então, eu falei, cara, eu acho que chegou a hora, real. 2020, eu acho que chegou a hora de eu vir como personalidade pública. E ponto. Então, a gente foi e resolveu. Eu não queria fazer ali naquele momento do problema do canal. Resolveu o problema do canal, eu falei, cara, agora eu vou trabalhar de uma forma mais confortável pra poder fazer isso. Porque eu tinha outro canal que chegou a um milhão de inscritos em dez dias. Sim, foi um absurdo. Eu queria alimentar aquilo. Porra, não podia perder aquilo. Comecei a contar história em mim e tal. Só que, porra, tá na hora da pessoa ver que eu, sabe, eu tenho um nariz. Que eu sei sorrir. Que eu também choro. Que eu faço umas caretas loucas, entendeu? Nem caretas. Mas, mano, pra você ter ideia, eu vi tanto o meu rosto na primeira semana que eu vi feições faciais que eu não tinha ideia que eu sabia fazer. Porque eu não fico me olhando no espelho direto. Então, tem umas caras loucas que eu falei, cara, caralho, sou eu? Ih, mano, é muito estranho. É muito estranho isso. Você tá acostumado, você tá acostumado. Eu não tô acostumado. Pois é, né? Tu vê, o teu trabalho que tu sempre viu era sempre de máscara. Sempre de máscara. Então, tipo, foi um choque. Mas, cara, tá me fazendo muito bem. Porque eu posso ser eu, entendeu? Então, eu tô meio que me redescobrindo. E pra fazer conteúdo. Tanto que o meu canal tá sem rumo. Eu não sei, às vezes, o que postar. Porque, porra, vou falar disso, vou falar daquilo. Eu tenho tanta coisa pra falar, brother. Tanta coisa pra falar. Mas a gente tem que seguir uma linha. Porque a gente sabe como é que o YouTube... É. Então, tem que seguir uma linha. Formato. Um formato, entendeu? Então, mas eu tô meio que me guiando com o meu público. Eu vejo como é o feedback nas lives. Porra, isso aqui eu acho que dá certo nos vídeos. Aí não dá. Tentativa e erro, brother. Mas tu sentiu diferença... Vamos lá. Falando assim, um troço bem básico. Sentiu diferença na visualização? Ah, esse negócio jogou tudo lá em cima, né? Tá, então tamo no momento alto. Alto, então. Entendi. Só que eu já passei por altos e baixos. Alto de novo, baixo de novo, entendeu? Graças a Deus, nunca caí roletando. Então, eu sei manter. Porra, mais de 10 anos de canal, né, brother? Tem que saber, né? E qualquer coisa o Ratão volta a ele ali, ó. Não, o Ratão... Tem o canal do Ratão, é só o canal do Ratão, brother. Entendi, entendi. E eu continuo postando vídeo lá. Então, os vídeos mais técnicos pra estudar 3D, maker, o cara... Porra, eu trouxe um presente pra você, irmã, né? Caralho, cadê? Ó, peraí. Aqui, mano. Na real, isso aqui foi o Douglas que fez. Carinho, mano. Fiz ontem. Foi o Douglas, tá? Porra, a terceira vez que eu vim aqui, eu falei... Cara, tem que levar alguma coisa pros caras. Caralho, caralho. Eu falei... Porra, tem que levar alguma coisa pros caras, né? Até que enfim ele se tocou, né? Até que enfim ele se tocou. Porra, visita, não leva um serjão, caralho. Traga uma cunha pra mim. Aí, ó. Fiz ali bonitinho pra tu. Caralho, olha que da hora. Tive ajuda, tive ajuda do meu modelador lá, o Bertranho. Acende, porra. Acende, puxa, prende, passa. Caralho, viado. Flipa de peste que é fazer fumaça. Porra, olha a qualidade dessa impressão. Maneiro. Maneiro mesmo, deixa aí na mesa. Translúcido. Curti demais. Dura quantas suas baterias ainda? Aí não tem ideia. Ah, deve durar pra caralho. É LED com duração. É aquele... Como é que é? Olho de fada, sei lá, mano. Velho de fada. Muito foda, cara. Gostei demais. Primei ele oco, botei as paradinhas lá dentro. Depois pintei ali, pintei de douradinho e GG. Da hora. Tô nem de ontem fazendo essa porra. Primeiro não é pessoa de resina foda que eu tô lá, mano. Saiu do líquido assim, ó. Parece até exterminador do futuro, o bicho saindo. Tchau. Tchau.